Tamo junto As observações diárias do Clã-Clã Eu tenho que ir nesse lugar aqui carregar tijolos Achei uma estrada aqui pelo Maps que dá 17 milhas Ali pelo navegador me dá 26 milhas Ou seja, 9, 10 milhas de diferença, quase 16 quilômetros Pergunta do dia Será que essa estrada aqui que é menos milhas, vale a pena passar por ela? Sexta-feira no canal Clandestino Channel Vamos chegando aqui perto pra ver se tem alguma restrição, alguma coisa Se não tiver vamos socar a cara ali por dentro Vamos arriscar 13 horas e 35 minutos, temperatura 24 graus Estamos aqui na proximidade de Guilford Entre Guilford e Adershot Essas bandas aqui Ó, aqui não tá falando nada não Port smooth Só que vai Vamos ver Vamos embora Não tô vendo placa, não tô vendo nada escrito, nem de ponte Guilford Putinhão Importante é que não tenha ponte baixa, né? Como eu falei várias vezes Quando da estrada é B Ó o caminhão vindo aí, ó Não, então tá de boa O cara tá com baú ainda Ih, pode ir de bobs Quando a estrada tá escrito B É bosta Apertada Será que tem umas A por aí que é ruim também, né? Mas Prevalentemente As B são mais complicadas, né? Acho que vai dar tempo só de eu carregar e Tem que parar porque Um e meia Vou chegar lá pras duas e alguma coisa Até carregar, amarrar tudo Vai dar três horas Não dá tempo de chegar lá no cliente pra descarregar mais, né? Tem que ficar fora hoje de novo Dormir de coazido Cruzar a A3 Quinze milhas Lá é uma birossa A birossa não, a empresa é grande, né? É grande pra caramba, mas Eu fui Uma vez só lá com o O motorista que ele Que tava fazendo Tá fazendo teste com a gente, né? O português Ele já tá marcando uma ponte ali de quatro metros Que é Reto pra lá A gente vai pegar pra cá Até quatro metros Que o caminhão passa por debaixo Eu vou gravando aí pra colocar sem edição nem nada Fazendo aí, ó Vários vídeos aí pra Pra colocar lá no período que eu tiver Fora do caminhão, né? Pra complementar Ambulância Ambulância Deixa a ambulância passar, né? Tá com a emergência 2.2 Um manda virar a direita Outro manda virar a esquerda A3100 A3100 Sempre lendo placa Sempre que isso é o bom da Inglaterra, né? Ah, já parou aqui a ambulância Alguém passou mal aqui Um manda virar a esquerda Da primeira vez que eu vim Eu não lembro se eu vim por esse lado aqui Eu sei que a gente veio Ah, pelo lado de lá, né? Apesar que o rapaz tava dirigindo Então você presta menos atenção na estrada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. 22 milhas, 13 milhas, aumentou de lá. 23 milhas, aumentou de lá. 23 milhas, aumentou de lá. 24 milhas, aumentou de lá. Tinha o instrutor de lá, né? E o que fica no meio com a prancheta na mão, geralmente é o examinador, né? 6.6, eu não posso virar aqui. Ah, caceta, hein? Ah, a placa de restrição lá, 7 toneladas e minha. Não dá pra virar. Continuando a 3,101 milhas. Aham, 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 agora ficou bom. Aham, aham. Aham, aham. Agora o motor vai ficar caladinho, né? Fica assim, vixi. Vamos ver se a gente vira aqui... Aonde? Vamos ver se a gente vira aqui. Olha o tratório aqui. Vamos pegar pra cá. Vamos arriscar aqui. Vamos ver se. Vamos ver se. Vamos ver se eu tenho que virar aqui, caralho. Vamos ver se eu tenho que virar aqui, caralho, 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 caralho. Vamos ver se eu tenho que virar aqui, caralho, 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 caralho. Ah, ali não vai também. Estrada não... Legal pra caminhões. Agora que aqui nos resta procurar outra rotatória e voltar, porque aqui não tem possibilidade de entrar lá. Por esse lado daqui, porque quando eu entrei, eu entrei pelo lado de lá, agora que eu tô me tocando, né? Essa Holloway Hill aqui vai pra onde? E os caralho das estradas, tudo com restrição, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É, vamos procurar... O que que tem escrito ali? Ponte Baixa. Dois metros de largura. Não vamos nem enfiar a cara ali. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer o queijinho aqui. Vamos voltar ali atrás ali e procurar outro buraco pra gente passar, porque por aqui não vai dar não. Dois metros, não passa o caminhão ali dentro. Olha lá, perdida os trancos e barrancos aqui e já vamos encerrando essa daqui. Já, já a gente faz outra. E a novela continua. Beijo da bunda, até a próxima. Fuma lá.